Música Estamos aqui em meio a uma lavoura de milho, milho de segunda safra, milho final de ciclo Então vai chegando a final de ciclo, vai entrando mais luz e vai vindo mais planzaninhas Então aqui o professor Alfredo, o supervisor do Supra Pesquisa, o professor da UFPR E a gente trabalha muito com isso, como vocês sabem, manejo de planzaninhas, sistema de produção, principalmente sistema soja Milho, mas também pensando em trigo, algodão, algumas regiões E aí nos preocupa muito esses fluxos aqui, a gente tem muita trapoeraba Como a gente pode ver no chão aqui, muita comelina, comelina bengalense Então está vindo bastante comelina, fluxos novos Final do ciclo do milho, como vocês estão observando aqui, olha a luz solar aqui O milho vai secando, milho de 45 centímetros entre linhas mesmo, que é o mais comum Vai entrando a luz e aí vai motivando, vai despertando essas planzaninhas E choveu recentemente, então teve chuva e isso vai favorecendo mais esses fluxos de planzaninhas A gente pode observando aqui para o lado, mais trapoeraba vindo Agora há pouco a gente já achou pulva também emergindo Nossas planzaninhas vão emergindo, vão crescendo bastante A importância desse bom manejo, esse bom manejo a gente fala manejo antecipado Esse manejo proativo, assim que colher esse milho, fazer essas boas aplicações Pensar bem nisso já, a gente consegue ver bem isso já andando na lavoura de milho No final do ciclo, como a gente está andando aqui agora Porque assim que colhe o milho, o milho bem desenvolvido, vai dar bastante palha Você não vai conseguir ver, vai dar aquela intenção ali meio falsa, meio aparente Que não tem planzaninha, mas ela tem, ela está por baixo E tem os novos fluxos que estão vindo, que virão E esses novos fluxos vão causar bastante dor de cabeça para a gente estar na frente Ainda mais trapoeraba, essa planinha é bem suculenta aqui, incolerância a glifosato A 2,4D já foi melhor no controle dela, hoje temos moléculas melhores E é importante não usar o moléculo isolado, mas associações de moléculas Para ter esse controle melhor, controle otimizado, favorecido E também pensar mesmo no manejo antecipado, produtos que tem efeito pré-emergente Tem efeito de supressão do banco de sementes Para controlar o que já está emergido, o que está ali saindo dentro da palha Sendo para o meio da palha ali, e aí controlar os novos fluxos E boas moléculas que tem o que? Que consegue atravessar bem a palha também Porque tem moléculas que não conseguem atravessar bem, mas consegue atravessar bem a palha E chegar ao solo, para ter um bom efeito pré-emergente Nesse fluxo, essa janela longa que a gente tem em muitas regiões do Brasil esse ano Janela longa, aquele 3 meses, às vezes até mais Da colheita do milho, até a entrada da soja Lá em setembro, outubro, dependendo da região Então é muito importante fazer esse bom manejo Essas boas aplicações, esse manejo antecipado Que a gente fala, alguns chamam de manejo autonal Mas começar muito bem o manejo, começar certo Fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa, como a gente sempre diz E essa primeira aplicação de novo, pessoal, volta a repetir É o alicerce de tudo, é o fundamento de tudo É a mesma coisa que a gente pensa em fazer, construir uma casa, algo do tipo De começar bem o fundamento, o alicerce Para começar bem esse manejo Depois vai o que? Você vai continuando a construção E faz um bom acabamento na casa Por exemplo, entregar a casa bonitinha, ficar a casa bonitinha Para a gente morar dentro E aqui também começar com essa boa primeira aplicação Para ter esse bom controle, esse efeito de supradição Efeito de solo, para controlar Esse efeito residual no solo, para controlar esse banco de semente E aí a gente vem com as aplicações sequenciais Vem lá pegar a fermentura da soja Com um bom pré-emergente também para essa soja Aí vai dar esse acabamento Essa lavoura de soja vai sair no limpo Sair favorecida Sair sem um monte de planzani no meio Então sair com a sua dianteira competitiva E poder produzir mais Expressar um maior potencial produtivo Como uma série de materiais de vídeos nossos Artigos e assim por diante Mostrando o quanto tem de perda Das planzanias na cultura Nas culturas como a soja Então a gente começar Essa lavoura no limpo é extremamente importante E para isso tem que fazer esse manejo mais proativo Mais antecipado Logo depois de tirar esse milho e segunda safra E as aplicações sequenciais Sempre que necessárias E lá na boca da semeadura A soja é o bom pré-emergente A gente consegue complementar Contemplar esse bom manejo E a soja sendo limpo E alcançar bons testes produtivos Porque são cultivários que respondem bem Então bem responsivas A gente consegue alcançar bons testes produtivos E isso é melhor para todos nós Obviamente Então esse é o recado nesse momento Que a gente traz Continue seguindo nossas redes Nossos materiais E muito obrigado